Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Black Man MTG, eu sou o Antônio e hoje vamos jogar com uma estratégia que estava há muito tempo esquecida por culpa do Boros Convoke. Como o Boros Convoke saiu um pouquinho do meta vamos tentar jogar com esse Dmyr Tóxico ele pode ser um deck que é muito beneficiado por um meta um pouco mais lento Boros Tokens, Domain, os decks que são bem parecidos com Domain, que jogam com Niv Mizzish qualquer deck mais lento são punidos por esse deck Qual que é a estratégia desse deck? A estratégia desse deck é que a gente vencia nossos oponentes com os marcadores de veneno marcadores de veneno, um jogador com 10 ou mais marcadores de veneno, perde o jogo e é isso que a gente quer fazer a gente tem algumas cartas para colocar o primeiro marcador de veneno como o Prólogo de Fireses e Queda de Vrasca e além dos Tokens do Mihrix e depois a gente prolifera com várias mágicas que proliferam proliferar está ali do lado explicando, escolhe qualquer número de permanentes seus jogadores em seguida dê a cada um deles outro marcador de cada tipo que ele já tenha então a gente vai escolher o oponente e vai dar um marcador de Poison desde que ele já tenha o primeiro então pode proliferar desse jeito para segurar o jogo a gente tem algumas emoções como a Fogar em Icor que além de matar, prolifera Testo de Children para tirar Planus Walkers da mesa, que é o maior problema desse deck Longo a Deus um giro com Aflição, uma mágica excelente, funciona muito bem nesse deck de Poison e temos a Global também, para se caso aparecer sim, sabe? um Boros Convoke, um deck de Coelhos e a gente tem a forma de dar uma zerada na mesa temos Drown, velocidade distorcida counters com a rejeitar a imperfeição que além de counterar ainda prolifera e trazer o Fink também anula a mágica do oponente o deck ele é bem focado na estratégia de colocar o marcador de veneno no oponente e proliferar então a questão principal desse deck é colocar o primeiro marcador então a gente precisa que esse Prólogo ou que essa queda de Vrasca ou o Mihrix venham o mais cedo possível a partir do momento que colocou o primeiro marcador, o jogo está ótimo a gente fala mais sobre isso na análise do deck bom, é um deck bem simplesinho, bem legal de jogar barato para fazer, não usa tantas cartas raras e míticas exceto a base de mana, mas a base de mana é sempre bom ter então, é um deck relativamente barato para fazer e é um deck divertido de jogar mas é isso, já demorei demais aqui antes de ir para as partidas, nossos pedidinhos padrão quem curtiu o conteúdo e quer deixar o seu apoio não esquece de deixar o like no vídeo, sua inscrição no canal clicar no sininho para o YouTube te notificar quando tiver vídeos novos dia 18, acesso antecipado de Dusky Morning aqui no canal você não vai querer perder, certo? então clica no sininho, assim o YouTube te notifica quando nós estivermos ao vivo quem puder também ajudar a gente com a nossa vaquinha está ali do lado, nosso projeto de comprar os 50 Busters para poder ter o conteúdo para vocês quem puder ajudar a qualquer valor, eu agradeço demais vai aparecer aqui do lado direito da tela eventualmente, durante o vídeo um código de QR Code pode escanear esse código ou usar o link que está aqui na descrição qualquer valor que você doar ajuda demais, ajude a gente a bater essa meta quem puder também se tornar membro do canal clica aqui embaixo do botão seja membro dá uma olhada nas vantagens vem fazer parte desse time é isso então, bora para as partidas ok, bora lá eu começo eu só não tenho como dar o primeiro Poison no oponente mas acho que dá para brincar com essa mão ok, deck de coelho acho que eu preciso garantir lane de drop para fazer essa cólera então eu preciso ser o mais rápido possível acho que eu vou anular esse bicho porque esse bicho é importante demais além de não deixar esse bicho bufar tá bom, chamo o terreno pegar a segunda mana bom, eu vou segurar o jogo um pouquinho ok vou pegar a segunda mana azul vou comprar duas cartas aqui bom, perfeito temos uma maneira de colocar o primeiro marcador de veneno no oponente agora vou tomar muito dano nesse turno eu posso fazer essa mágica aqui para exilar aqui e só passa a vez provavelmente eu vou ter que fazer o auguro para garantir nossa quinta mana é, definitivamente eu vou ter que fazer para garantir a quinta mana cinco, seis, sete, oito, nove vou a três pontos de vida outro lado também posso comprar uma carta aqui para tentar achar a mana não, eu vou ter dois draus para achar uma mana de pé não, eu preciso garantir, né ah, sei não, sei proliferar nada vamos fazer o cobertamento dois, quatro eu quero tirar todas as cópias do que dessa mágica aqui, né ela é mais importante ela gera mais do que um corpo na mesa a gente precisa que esse turno dele não seja muito bom ah, não foi excelente só passar a vez pode anular isso e tomar dois vai a um de vida a gente pode matar essa criatura dele e comprar uma carta acho que é melhor e pode fazer a vrasca no próximo turno mesmo que a gente não compre um terreno a gente já comprou mesmo que a gente não tivesse comprado um terreno a gente podia fazer a vrasca com... pagando dois pontos de vida aqui transformar essa criatura num tesouro a vrasca basicamente vai servir como remoção, tá, porque a gente não tem vida pra ficar pagando tá bom ok vamos lá vrasca serve de remoção de novo começar a fazer token com me ricos agora o jogo tá bem controlado já não tá ganho ainda, mas já tá bem controlado acho que agora tá ganho, vai ele não fazer nada nesse turno pode ser bem pesado pra ele mas aqui comprar mais uma carta coloca mais um veneno nele agora a gente pode subir a vrasca uma vez pelo menos vai time já foi 5 de poison, falta só mais 5 ó, deck de coelho é um deck meta, tá, a gente tá conseguindo não posso dizer com tranquilidade, mas a gente tá conseguindo ganhar esse jogo vamos lá aqui não vai proliferar, mas anula GG deck de coelhos vencido com sucesso bora lá quando a gente começa, a mão tá ok só falta uma forma de dar o primeiro marcador de veneno a gente tem um mix aqui vamos quitar bora os tokens é exatamente a match que eu quero testar contra o bora os tokens a impressão que eu tenho é que esse deck é forte contra os tokens amo lobo branco e aí se ele demora a gente faz o Jorge dançar ok eu vou destruir o campo da demolição dele antes de fazer meu mix provavelmente, tá eu quero que meu mix tenha algum efeito vamos anular isso posso só passar vez aqui para blefar um counter tá bom vamos lá um festival de destruição de terreno aqui bom, meu mix pode entrar relativamente tranquilo no próximo tour a gente precisa resolver um de poison nesse oponente para aí o jogo começar nada? tá com medo de counter né ele não se ligou ainda que é um deck de poison eu não fiz nada se bem que isso aqui indica vai vou falar que eu não fiz nada que indicasse mas eu fiz sim uma coisa que indica que é um deck de poison bom, vai time né passar um de poison já melhora bastante minha vida e aí vai passar um de dano não vai passar se ele tentar matar a gente não vai tentar achar counter tá a gente vai deixar matar tá bom a gente vai continuar fazendo token em todo turno ok ok sem problema vamos lá passando um de poison já tá bom agora só proliferar a gente tem três caras que proliferam na nossa mão vamos fazer mais um token ele não fez nada isso tá me assustando um pouco tá acho que eu quero prólogo tá bom vai time queria um counter tá pra ter mais segurança acho que eu provavelmente vou comprar duas caras com a curiosidade tá não veio counter não vou comprar mais duas agora porque eu teria que descartar 4 de veneno 5 6 7 tá bom 8 tem mais ou menos como colocar ali com a 8 de veneno confinamento temporário tá bom sem problema vou explorar aqui pegar uma mana azul vamos fazer aqui fazer mais um token de carrapato aqui bater na cara do oponente eu quero comprar mais duas cartas e eu vou descartar ok o édito é né vai ter muita utilidade o édito do children beleza beza hum ele vai fazer um tesouro né então vou botar isso aqui pra mão dele e proliferar tá bom pode resolver tá bom pode resolver mesmo aqui é GG né ele pode ter uma remoção vai de uma mana então não é tanto GG faz aqui a queda de brasca faz ele sacrificar a besa vai ganhar um marcador de veneno ele tem que ter uma remoção pra fazer aqui mas a gente tem a mágica da armadilha do soro né que prolifera pra ganhar o jogo então GG não foi relativamente tranquilo tá a partida ele zicou acho que um pouco um pouco bastante vai pela quantidade de terreno dá pra ver mas ele veio com as cartas principais do deck GG mas eu quero testar mais nessa match tá eu senti que foi relativamente tranquilo mas pode ter sido pela zica de mana quero uma nova chance de testar nessa match importante que a gente ganhou vamos embora lá essa mão tá bem jogável a gente tem a carta pra colocar o primeiro marcador de veneno então tá de boa só não ser um deck muito agro tá bom vai ser um deck bem agro né pegar uma ilha vamos lá dar um marcador de veneno nele excelente dronta eu posso dar uma armadilha aqui tá bom ó a gente tem global no deck tá questão da gente achar essa global vou matar aqui vamos ver quanto a gente vai tomar aqui de dano vamos ver quanto a gente vai tomar aqui de dano fez beleza eu posso matar esse coelho dele aqui mas acho que eu posso tomar esses 5 pontos de dano fazer uma global eu vou tirar esse feitiço aqui de novo do deck dele igual a gente fez com o primeiro deck de coelho coloca mais corpos na mesa né coloca mais corpos na mesa né aí eu entendi eu posso dar bounce nessa criatura dele e comprar duas cartas tá bom quebrar aquele terreno branco dele ali não vai mudar muita coisa né mas pra mim pode ajudar pra parar de perder vida pra fazer fonte preta mas aqui esquisitou já um pouco esse jogo tá ele tá com 3 marcadores de veneno só que não é muito a gente comprou muito terreno é GG aqui tá aqui não tem como segurar esse jogo não comprou muito terreno pra match GG tudo bem acontece bora pra próxima vamos lá quando a gente começa a mão tá ok falta só uma forma de colocar o marcador de veneno no oponente tá controle não sei se é a melhor match do mundo pra gente eu acho que não eu devia ter imaginado no avatar do Jayce shield do Jayce ok a gente precisa do nosso prólogo pra colocar o primeiro marcador de veneno nele ou do Mirrix tá bom a cara também coloca o primeiro beleza a cara também pode ser boa pra isso tá essa carta dele ao meio dia ela é muito boa contra decks agros contra decks control não sei se é tudo isso ok eu quero comprar duas cartas aqui né tá bom tá saindo tudo isso está funcionando melhor do que deveria vou pegar uma mana preta cadê o Mirrix né obrigado parece ser atendido né bom vamos lá vou começar a fazer cotoco agora excelente drone vai time sem problema quer comprar uma carta pode comprar se essa vai ser sua mágica do turno tá de boa fazer um cotoco vamos fazer aqui o prólogo pra ele ganhar mais um marcador de veneno vai time vamos lá eu acho que o jogo já tá bem encaminhado tá não tá ganho mas tá caminhando bem pra gente eu acho que do mesmo jeito que eu não quero muito estar nessa match ele também não quer muito estar nessa match tá porque uma troca de controles ele ter 10 pontos de vida é muito ruim pra ele tá bom cara tá gastando suas emoções em um token que eu consigo fazer outro simplesmente todo turno não que ele tenha muita escolha tá vamos lá mais um marcador de veneno pra ele vai time só passando a vez a gente vai só fazer um token com o mirrix agora e batendo o draw no mirrix ali naquele turno que eu pedi foi fundamental pra esse jogo tá desse jeito pra gente vamos lá vamos lá vai time eu acho que eu posso quebrar esse terreno dele né não preciso gastar a minha mágica do turno pra matar essa criatura vamos lá vamos tentar comprar duas cartas a gente ainda tem mana pra anular se precisar no próximo turno ou pra fazer um token tá bom cara você tá usando essa carta não comprou sem poison ok pode ganhar vida à vontade cara aqui eu acho que é GG né ele só pode fazer uma mágica no meu turno ele pode fazer uma agora né também tá bom ainda não é GG eu não preciso me precipitar aqui né posso só passar a vez eu pensei em dar bounce aqui pra acabar com o jogo mas não precisava me precipitar o jogo tá bem encaminhado pra gente eu acho que nessa match a gente ficou um pouco mais favorecido bom ganhamos do controle ganhamos do body tokens ganhamos do coelhos eu acho que já merece a sua inscrição no canal e o seu like no vídeo certo então quem puder deixar esse apoio eu agradeço demais quem puder ajudar a gente com a nossa vaquinha tá ali do lado a nossa meta que a gente precisa alcançar a gente quer comprar os packs de Dusky Morning pra ter conteúdo pra trazer pra vocês então quem puder ajudar a gente a chegar nessa meta o QR Code aparece aqui do lado direito da tela de vez em quando só escanear com seu celular ou aqui na descrição tem um link pra vocês só usar o link e fazer sua doação via Pix qualquer valor ajuda muito o canal a gente precisa desse apoio quem puder também se tornar membro vem fazer parte do time Blackman da VIP jogar comigo bater um papo clica aqui embaixo seja membro e vem fazer parte desse time então bora pra próxima ok bora lá dá pra jogar com essa mão o problema é que a única fonte colorida causa dano na gente mas tudo bem o fato da gente começar pode ser importante aqui tá bom isso pra mim tá dando meio que uma cara de Domem tá é vamos dar o primeiro marcador de veneno nele bom ser Domem é menos mal pra gente mas assim eu odeio enfrentar Domem mas o problema é fácil ficar perdendo vida que é menos mais contornável contra Domem tá bom não é a pior match do mundo pra gente tá tá bom vou ficar mais um marcador de veneno nele comprar mais uma carta é só questão de vir o Mirrix agora pra gente tá tá bom eu tomo três ele ganha três pontos de vida não afeta nada meu jogo pensei até em anular mas acho que não vale a pena eu vou guardar esse campo da demolição se eu precisar destruir uma caverna das almas Niv Mizzet eu posso anular aqui trazer auguro eu quero mais um prólogo vou passar vez subir no pé de feijão tudo bem pode subir no pé de feijão comprar mais uma carta posso fazer aqui pra dar mais um marcador de veneno nele eu posso dar bounce aqui é melhor ele comprar mais uma carta não me afeta nada tem como colocar mais três marcadores de veneno aqui na nossa mão se ganhar de domain esse deck tá bom eu acho que a match é boa contra domain tente ganhar né obviamente eu vou anular aqui pra proliferar vou trocar altera seguro agora tem um monte de carta poderia ser muito boa pra gente comprar migri que seria muito bom a vrasca seria muito boa tá bom vai procurar nas doze primeiras cartas alguma carta o que ele vai achar sem problema vamos lá vou começar a fazer caída de vrasca agora tá eu tô pensando seriamente em deixar tá isso resolver eu faço duas quedas de vrasca aqui eu faço uma afogada em icor também tá faltando agora só um marcador de veneno se ele fizer uma mágica de três ou menos aliás eu acho que eu posso fazer isso né deixa eu segurar aqui o controle total vamos lá eu vou tentar eu acho que dá certo e eu agora vou lá minha própria mágica pra proliferar eu coloco o último marcador de veneno nele certo ganhamos ganhamos do dom já estou feliz já gostei desse deck ganhamos facilmente do dom em tá paz é que a gente ganhou a gente ganhou facilmente gg bora pra próxima bora lá essa monta jogável bom mono black mono black descarte não sei se descarte só passar vez aqui tá bom tem muito que eu fazer com relação a isso né ok ele pegou a remoção tá bom tirar um terreno do meu deck acho que vou ter que comprar carta com curiosidade aqui tá não é exatamente o que eu queria fazer mas vamos lá esse cara tá o terreno que ele sabe ele tem a remoção pra Brasca ali na mão que ele roubou minha né então meu deus para de fazer essa carta tá fazer o terreno virado e só passar vez a gente pode fazer agora prólogo e começar a proliferar dá que estranho do oponente se ele fizer a Brasca eu posso dar bounce nela que ela volta pra minha mão né só esqueça quando a gente jogue tá bom vamos começar a colocar os marcadores de veneno eu quero o draw não eu quero o mirx né gosto do draw mas acho que o mirx é um pouco mais importante aqui nessa match só passar a vez como ele não tem como destruir pelo menos não na mesa o mirx é mais importante tá bom a Brasca vai dar um draw pra ele metal é eterno paciência nós vamos ganhar agora dá ela pra mim devolve ela faz ela aqui eu sei que ele pode matar ela facilmente tem a carta ali pra matar separadas até do lado mas ela já fez uma função boa vai tirar aquela carta vai colocar o marcador de veneno e vai me dar um draw e ele achou o campo da demolição pra lidar com o mirx legal é bom quando as coisas funcionam tão bem assim ok ok o oponente viveu o sonho aqui vou tirar aqui pegar outro terreno não vou animar o meu terreno porque provavelmente ele tem a mão dele só de remoção não duvido disso comprar duas cartas parece bom comprar mais duas parece bom eu vou descartar o cobertamento e o ato de shield tem alguma criatura no cemitério eu nem tenho criatura não sei nem porque eu tô olhando tá bom posso fazer aqui pra dar um marcador de veneno nele e só né para de me dar terreno menos uma vez na vida para de me dar terreno lili não né 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 terrenos parece bom o counter foi bom tá olha eu imagino que a mão dele seja só a remoção então por isso que ele não tá fazendo nada e por isso que eu também não tô animando o meu terreno pra bater ah não é mais pra proliferar tá do que qualquer outra coisa aqui vamos lá 7 de veneno 8 9 10 é isso a gente comprou bem tá nesse final depois de comprar todo esse terreno a gente comprou bem no final ok bora lá essa mão tá boa falta uma forma de colocar o marcador de veneno mas a mão tá boa mono black ok o que ele vai fazer aqui tá bom posso dar um giro aqui mix perfeito na teoria uma forma de colocar o marcador de veneno né geeks tá bom sacrifica ele aí no literador não né não tem como resolver ele então passa a vez bora lá bora lá agora hora de começar colocar carrapatinho na mesa vai time se eu começar a torrar a remoção nesses meus tokens não tem problema qualquer marcador de veneno que eu passar é bom agora já começa a proliferar sem problema o secretor morre para afogar então eu vou anular não porque é uma remoção mas porque eu não quero que a virtude resolva a segunda parte dessa mágica primeira parte não tem problema matar meu token é o de menos mas eu não quero que ele tenha acesso ao encantamento ele já tá com seis manas geeks não anula ainda prolifera vai time a gente controlou totalmente esse jogo já né totalmente ainda não o macho tá bem encaminhado eu acredito que pelo menos uma das cartas da mão dele é um atacar no jugular não me importa que ele mate meu token por isso que eu não anulei tá bom guardar esse counter para uma coisa mais relevante assim tem remoção para ele então não precisa preocupar ativar aqui vamos matar os ossinhos excelente hidrão vamos bater o meu tá bem encaminhado tá eu descarto longo a deusa fazer mais um cotoco ativar o prólogo seis tá com sete marcadores de veneno se eu subir para a mão dele GG aqui né é para oito nove e dez a gente tem counter e tem mais um prólogo GG bora para análise do deck bom bora lá o que eu senti do deck jogando com ele é um deck bem legal se o meta ficar mais lento é um deck excelente para ser um anti-meta não é um deck caro para fazer e as cartas raras e míticas que você vai usar aqui provavelmente você vai usar em algum outro deck talvez a Vrasca não mas você pode tirar a Vrasca e colocar mais uma global se precisar é um deck que funciona bem nesse meta atual bora os tokens Domain todo esse deck vão ser muito punidos por esse deck controle também é uma match que é bem razoável para você até eu diria bem favorável porque você tem Mix você tem o prólogo de Fresse em casa que vão colocando marcador de veneno no oponente e ele não pode ficar tão tranquilo tão sossegado então é um deck bem forte eu gostei desse deck meu inrate com ele foi de nove e seis é uma inrate positiva perdeu ainda seis partidas infelizmente acontece né mas a gente teve uma inrate positiva que é mais do que eu podia esperar de um deck que é totalmente off meta então é um deck bem legal recomendo o craft para vocês como eu falei a maior vantagem desse deck é o custo benefício dele as cartas raras e míticas dele você vai usar em outros decks então dá para brincar bastante com esse deck sem comprometer seus recursos para Dusk Morning falando de Dusk Morning lembrando vocês dia dezoito tem acesso antecipado aqui no canal e você não vai querer perder esse acesso então não esquece de deixar o like no vídeo sua inscrição no canal clicar no sininho para o YouTube te notificar quando tiver vídeos novos quem puder se tornar membro do canal dá uma olhadinha aqui embaixo nos planos de membro você ajuda o canal a se manter vivo ainda ganha várias vantagens como o íconezinho do lado do seu nome e vários emotes exclusivos do canal além de acesso ao grupo do WhatsApp do canal quem puder também ajuda a gente com a nossa vaquinha nós estamos fazendo um projeto para comprar o pack de 50 20 busters de desk morning e a gente precisa da sua ajuda para isso então quem puder doar qualquer valor tem o QR Code que apareceu durante o vídeo aparece aqui do lado direito da tela e também aqui na descrição tem um link para você poder fazer o seu donate qualquer valor ajuda a gente precisamos desse apoio último recadinho quem for fazer a sua compra na Amazon usa o nosso link de afiliado que está aqui na descrição não muda nada na sua compra e a gente ganha uma comissão em cima é isso então espero que vocês tenham se divertido do vídeo de hoje é um deck bem forte bem legalzinho de jogar não é tão difícil também espero que vocês tenham gostado nos vemos na próxima com outro vídeo até lá e fui